MOLADÃO Tô boladão, gente tem vários irmãos que tão nadando contra a maré Pra vida melhorar, vou te dizer, eu tava na fila É o grito de um guerreiro, cidadão brasileiro, carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro, cidadão brasileiro, carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão Só a menorzão, cheio de disposição, que faz a sua mãe chorar Vivendo na ilusão, pra que, e não, sofrer assim em vão Se liga na ideia do sapão Para amenizar, vou aproveitar, falo dos que se foram pra nunca mais voltar É o grito de um guerreiro, cidadão brasileiro, carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro, cidadão brasileiro, carioca e banqueiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro, cidadão brasileiro, carioca e funkeiro Boladão, 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 boladão É o grito de um guerreiro, cidadão brasileiro, carioca e funkeiro Boladão, 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 boladão